A vítima conta que no dia 27 de dezembro recebeu uma mensagem de um número desconhecido, mas a pessoa se identificou como sendo o filho dela. Ela acreditou, até porque dias antes o filho realmente tinha comentado que o celular dele estava dando defeito. O celular já vinha dando problemas há algum tempo. Daí, no dia 27, por volta de 11h30 da manhã, alguém me mandou uma mensagem, como se fosse ele, falando que o celular dele tinha danificado, que se eu precisasse de alguma coisa, eu ia chamar ele naquele número. Aí, pouco tempo depois, a pessoa disse que precisava de 9.400 reais. Aí, eu ainda perguntei, 9.000? Pensei, ele foi pedir emprestador da quantia e errou na hora de escrever. Aí, ele disse que sim. No print da conversa, mostra que o criminoso fala que precisa do dinheiro emprestado porque o limite de transferência deu excedido. Na sequência, passa o valor, 9.400 reais. E a conta, em nome de outra pessoa. Diz que estava na concessionária trocando o carro, que o limite de transferência tinha esgotado e precisava do empréstimo nesse valor. Quando ela chegou em casa, o golpista volta a entrar em contato e pede mais dinheiro. A vítima consegue passar parte do valor pedido e só descobre que foi vítima de um golpe horas depois, quando fala por telefone com o filho. Quando eu cheguei à noite no interior, eu liguei para o meu filho para falar que tinha chegado, que estava tudo bem. Aí, eu descobri que tinha caído em uma fraude, em um golpe. O golpe do novo número consiste em um criminoso que entra em contato com uma pessoa dizendo ser alguém da família, alguém muito próximo, como um filho ou irmão. Primeiro, há justificativa de que a pessoa precisou trocar de número, está ali com um número novo. E depois que puxa papo, vem o pedido de empréstimo. Em quase todos os casos, o criminoso diz que só está pedindo dinheiro emprestado porque o limite de transferência da conta bancária excedeu naquele dia. E aí, a promessa vem após que o pagamento será rápido. No outro dia, assim que o limite for liberado. Existem bancos de dados que são vazados. Isso, diariamente, a gente tem vazamentos. Então, existem assinaturas que os criminosos usam e que são muito parecidas com aquelas que os comerciantes usam para verificar a questão de crédito. Então, com acesso a esses bancos de dados, você consegue ver quem que é pai, quem que é mãe, irmão, sobrinho, até mesmo vizinhos. Então, isso facilita muito para o criminoso obter a rotina da pessoa. Além disso, também tem quando a própria pessoa expõe sua vida em redes sociais e ali, facilmente, você entrando no perfil da pessoa, você descobre onde que ela está. O delegado explica que esse tipo de golpe tem crescido muito. As vítimas, na maior parte, são idosos, que pensam estar ajudando algum filho ao fazer a transferência. Quando se trata de dinheiro ou alguma situação que envolva algum tipo de ajuda, de pedido, que quem tem essa intenção de ajudar, contate diretamente por voz a pessoa que ela acha que está conversando. E se a pessoa, de fato, pretender passar um dinheiro que foi pedido, depois dela ter feito essa certificação, que ela verifique que a conta indicada, ou a chave PIX, se encontra no nome daquele parente, daquele amigo que está pedindo. Porque se estiver no nome de uma terceira pessoa, isso já é um grande alerta de que, muito provavelmente, se cuida de uma fraude. Tchau, tchau. Tchau, tchau.